Oh, you go AD Carry. Eu fico brincando e tal, mas uma hora fica meio chato esse negócio de não ganhar nunca. Agora vai, mano. Só que se eu for postar as vitórias, não vai ter conteúdo no canal, mano. Uma hora vai engatar, tá ligado? Uma hora vai, tipo assim, vocês vão ser obrigados a ver, testemunhar. A grande reviravolta, uou. Vou banir Evelyn, banhe Mastery. Não jogo conta chato. Pegar uma DC que carrega aqui, hein? Ó, toma. Ah, você não locou ainda. Ah. Não, não, não. Ah, é. Ah, é. Ah, tá. Ah, é, tá. Ah, é, tá. A poção pro Cusco. A poção feita só pra matar o Cusco. A poção do cara. Qual que é a sua melhor imitação, Sérgio? Pica-pau. Mas é o pica-pau ruim. Obrigado. Eu acho que a minha é o Patrick, mano. Quem é alfinete? Ah, eu tô com cólica. A minha é... Deve ser hostite, mano. Eu tenho vergonha. Lalo. O cogmão. Tô, 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 tô. Uá, 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 uá. Uá, 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 uá. Uá, 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 uá. Nazi, o time deles tá bem kawaii. Aia tá. Aia tá. Tá fofo mesmo. Aia tá fofo. Piozinho. Lulu ou Yumi? Lulu? Yumi é muito chato. Ah, eu devia ter ido de Ignite, mano. Eles acham que é muito chato. Eu não sei se você jogar de Lulu, mano. É só me dar shield. Vou apertar os botão e ver o que acontece. Você me dá shield e você me dá W quando é PD. Olha aí, a troca de Ignite é muita loucura, né, mano? O cara podia meter um TP e Ignite aí, né? Já queria que é zoada. Ela tem dois TP, nós vamos tomar backdoor. Acabou o jogo, né? Vou ir pra casa. Em outras palavras, podemos ir almoçar já. Estamos liberados pro almoço, gente. A gente devia estar na Coreia, mano. Tá todo mundo nessa porra dessa Coreia fazendo bootcamp. E nós aqui, ruim, no Brasil, véi. Passou de dois segundos no load e eu já fico com ansiedade. Eu acho que perdemos já. Eu fico com ansiedade. Ah, você tá de Ignite. Eu tô, que nem o BRTT, avisa. Vamos, 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 vamos. Eu sou uma fadinha, eu sou uma fadinha. Temos um jogo, temos um jogo para vencer. Vamos, essa eu não perco. Temos que ganhar estijolos. Estamos bem fofinhos, um ratinho e uma fada. Começou com o que? Esquilo. Não comecei com nenhuma esquila ainda porque eu paro esquilo na base, é coisa de bronze. Eu sou prata. É, começar de E, que daí eu vou ficar invisível e vou com medo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, olha lá, olha lá. Olha o jogo. Olha o nosso jogo como é jogado. Lambaria, pescado e rio que tem piranha e jacaré nada de costas. Me dá aí, me dá aí. Tá dado. Conseguirá ver melhor com os olhos. Ha! Ha! Olá! Que foi que eu pisei? Ah, é meu, eu que lambrei Me dá aí, me dá aí, me dá aí Ah, foi precoce Ah, só pra dar um medinho E eu fiquei tonta Posso contar uma piada? Você vai ter que dar exhaust nessa Jinx Eu dou Só avisando mesmo Dois out não, dois out não Ah, que... Mano Eu sou muito rude, Lulu, mano Esse negócio do boneco ter seis skills É um pouco complicado, porque eu Não sei qual eu uso Não, é só você usar o E e o W em mim O resto é completamente foda Tá bom Vai tomar no cu, porra, que caralho Que saco, vai se fuder, velho Tá perdendo pra essas merdas Vou contar minha piada, tá bom? Lá na época do primeiro mandato do Lula Ele foi pros Estados Unidos Em algum comitê, aí alguma parada Que ia ter com reunião de líderes Internacionais, aí E aí ele tava num hotel lá, né? E aí... Ele ligou na recepção do hotel E ele falava assim Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Aí a moça... What the fuck? Eu sei Aí ele... Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu A moça da recepção sem entender nada, né? E aí ele ficava falando Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu E ele só falava aí Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Aí os caras começaram a ficar preocupados Assim, aí... Fala Pera aí Eu não tô entendendo Vou passar Pro meu Coordenador aqui, né? Pra ver se ele consegue ajudar você Senhor presidente Eu não tô te entendendo Ah Nossa O cara botou uma pique pra viver Então, continuando a piada A pessoa não soube ajudar, falou assim Mano, eu não sei o que esse cara tá falando não Porque passou pro coordenador e o Lula continuava falando Tchu, 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 tchu Peraí, vai rolar um game Não Nossa, corre muito, corre muito Não, não, ele tá de passiva Foda-se Então, aí ninguém entendia o que o presidente Lula tava falando Aí eles falaram, peraí A gente vai chamar alguém brasileiro aqui Pra ver se consegue entender o que o presidente quer Porque começou a ficar todo mundo preocupado, né Falou, gente, o que tá acontecendo? O presidente tá ligando aqui, falando tchu, 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 tchu E ninguém consegue decifrar que mensagem é essa Aí passaram pra um brasileiro lá Finalmente descobriram o que o Lula queria Ele tava pedindo dois chás pro quarto dele Que era o 222 Aí ele falava tchu, 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 tchu Ah, ó, 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 ó Oh, magaah Eu vou matar esse Zeca Ele é meu Eu que lambe Você que lambeu, caralho É seu Nossa, muito ruim Eu que lambe Eu que lambe Gostou da piada? Gostei Ai lá Piada tão boa que os caras botaram até na fala do Twitch Mano, eu vou encaixar a gameplay, tá ligado? Eu não tô acostumado a jogar de Lulu, mano Mas eu vou crescendo durante o jogo Mano, é só me dar E, é só me dar W Deus não escolhe Deus não escolhe os capacitados Ele capacita os escolhidos, tá entendendo? Ah, é, tá Ó, tá moscando Ah, é, tá Vou dar fair play sim Bate nele, bate nele Mano, foi uma bênção divina, né? Ainda bem que existe o Face Quem que é no mid? O Malzahar? Ah, não tem nome, né? Sei lá, mano Eu quero ir embora Eu sou o Face E eu sou o Book E juntos nós somos o Mark Ziggler Vou fazer meu botinho de CDR aqui Vou ficar spamando os botões em você, assim, ó Vou ficar assim, ó Lickado em você Oh, eu esqueci de mudar meu trinket Cara, por que Jinx dá tanto dano, velho? Boneco de bosta Me dá... Me dá... Me dá... Me dá... Zaz, zaz, zaz Surpresa Vou dando pelo Zaz, zaz, zaz Zaz A gente começa a soltar Zaz, 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 zaz Pipe, pipipe... Oh, se não sou eu aqui, ó é Nossa, que a... What? Olha, se vocêsteu um de atores? Até onde? Nossa, o Zé Não queria isso, Lilia! Lilia, Lilia, Lilia Me deixa, Lilia, me deixa! SOU A CAVALA DO CARALHO, CARA! O jogo já tava ganho, mano, essa puta Vem fazer o que? Faz sua jungle, capeta Veio zoar, veio zoar Uma zoadinha de leve, só uma zoadinha E o Orgot zoando nosso Manatrox Olha lá, um bate Tchau, mano, tô indo Mano, mano Mano, eu cheguei Eu cheguei literalmente Um milissegundo atrasado Achei que você ia chegar primeiro que o milho, mano Nossa, velho, que merda, cara Puta que pariu, mano, deixa eu ganhar um jogo, mano Só um, caralho, cara Já deu dessa porra Me deixa ganhar, não é possível Que estatisticamente não vai cair Três caras muito bons e carrega A Catarina expressando Seu descontentamento ali A Catarina falando, porra, eu pinguei perigo ainda Mano, tipo, quem são vocês? Parece um chat de GPT falando, cara Se você der exaustes nela, nós matamos Que isso, cara? Morre, 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 morre Pera, eu tenho um outro, eu tenho umas coisas Dá exaustes nela, dá exaustes Caralho, sua cachorra É isso, isso Esse milho é bem roubado, né, mano? Boneco de trouxa, falei Cajado aquático, não sei o que é Mas vou fazer Já tô com tudo up, menos o exausto Ou seja, não estou com tudo up Que isso? Ai, ai, sai, sai, sai O Arauto vai destruir a torre Ele vai pular de novo Mas cara, não tinha passiva Me dá, me dá Puta saco, cara O que que a Catarina tá fazendo aqui? Sai daqui, diabo Ai, Chaves Ai, Chaves Nossa, eu tinha o Shurelior Ah, não Eu não sei, mano Eu não tô na minha zona de conforto, tá ligado? Ai, Chaves Puta saco Caralho Ai, Chaves Não tem graça, literalmente não tem graça Usa o Shurelior, hein? Me dá, wei, Shurelior Ah Isas Isas Eu lutei você só porque eu fiquei preso na mordidinha e eu queria apertar os botões Eu não consegui matar porque eu tava rindo O Twitch caiu Ai, Chaves É o mais desesperado que você consegue, velho Peraí, quando eu tiver morrendo eu faço Mano, vai tomar no cu essa porra, sempre guardada, cara Nossa, mano Nossa, o cão Ai Ai, ai Prepara Não dá Não tô desesperado, eu já sabia dessa morte Vai tomar no cu, cara Porra, o time inteiro tá morto Com três botes Vai se fuder Tô jogando Mano, a Catarina ditou Eu tô jogando long ou dota Tá jogando a tua mãe na ponte do caralho Sua filha da puta, mano Nossa, eu odeio essas pessoas que são, tipo, sarcásticas Tipo Ai A Catarina irônica no face Olha essa porra Nossa Ai, caralho, cara Nossa Mano Ela Olha a build dela Que isso Ah, a Catarina tanque tá no meta Ó, isso daí Você vai pro treino da Pain lá Você nem, nem, nem comenta que você não sabia, tá ligado? Porque senão Ah, no meu Yellow Challenger não tem isso não Ah, mano Os caras tão lutando uma luta que não existe Vamos dar backdoor, então Eu acho chave um backdoor Chaves? Ai, chave! Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar Vamos continuar E agora eles dão um B, né? Eles voltam pra barra É, eles vão fazer isso, né? Nossa, o Chaves é muito bom, mano Vou voltar a assistir Nossa, mano Olha essa Top Lany jogando, né, mano? Puta merda, velho Os piores do mundo estão aqui Eles estão drag Mano, mata esses caras aqui, velho Bora, homem Bora, homem Não, não Tá bem, tá bem Não, mas você não quer lutar isso? Não, não tem porra de skill nenhuma. Mas eu tenho tudo. Dá não, prepara. Vamos nessa, vamos nessa? Nossa senhora. Você tá viva? É o milagre da ciência. Olha os caras brigando no chá de aula. Ah, vai se fuder, mano. Vai pra escola, seus filhos da puta. Fazer um caralho de Mikael. Cara, ele é um cuzão. Não vai se fuder e lambe meu cuzinho cheio de merda. Tem um gosto meio xoxo. Um aliado foi eliminado. Ele vai digitar, ó. Ele vai digitar? Não digitou nada. Alguém vai digitar, não é possível. O que aconteceu? Tratado de Tordesilhas? Tarado nas ilhas? Não confunda tratado de Tordesilhas com tarado na... Ai, 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 chavinho. Ai, você foi se aventurar sem seu pai. Não pode desgordar, deu. O invocador saiu do jogo. Sempre tem isso, né? Isso é impressionante, mano. Esse cara não tem aquecimento global? Tá fazendo cair a internet de todo mundo? Ai, os caras vão fazer a alma da montanha. Nossa, mas que tragédia, meu Deus do céu. Sem controle de visão. Sem controle de objetivo. Nossa, o social de T3. Delícia. Ah, vai tomar no seu cu. Puta, que cara carente do caralho, mano. Ninguém liga. Nossa, que insuportável, mano. Entra, T3. Quase matei a Jinx ainda, mano. Ah, cansei dessa porra. Vai tomar no cu. Não, sério, mano. Que jogo... Olha lá, velho. Olha lá, nada dá certo, cara. Por que que a gente cai com uns caras mais noobes? Noobeta do caralho. Nossa, mano. Eu tô muito estressada, fi. Essas merda jogando, mano. O Atrox rushou. Uma armadura de espinhos completa. Por quê? Acorda, cara. A gente não ganha, mano. Como é que explica isso? É muito louco, é muito louco. Que pressa! Essa porra desse milho, cara. Ele sai muito das coisas, mano. Morreu. Mano, 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 mano. Eu andei pro lado, cara. Puta, cara. Eu tive que flechar do quê? Do Zeke? Flechar da mãe da puta desse Atrox, mano. Que é uma cachorra. Vai tomar no seu rabo, velho. Vai, todo mundo pro caralho. Eu cansei dessa porra desse jogo. Pelo amor de Deus. Vamos gravar outra coisa, velho. Que esse jogo aqui não dá. Eu acho que a gente tá literalmente programado pra perder e pegar os piores do mundo no nosso time. Os piores do mundo. Eu não consegui me ultar. Olha, Gordox. Olha, Gordox. Vai se fuder, mano. Vai se fuder. Chaves! Meu filho da puta! Porra, mano. Ainda tem que ficar lendo esses caras ditando, mano. Nossa, dá pra sentir o ranho saindo do nariz dele e indo pro teclado. Um filho da puta desse merece viver? Claro que merece. Claro que merece. todo mundo tem direito à vida. Você deu ótima chamada. Lógico. E aí, você deu o tire. Tudo vai acontecer. E aí, você deu o gargão. Ongo, 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 ongo. Ongo, 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 ongo. O que é isso?